Era um mundo novo Foram oceanos de amor Já fui ao Brasil Praia e missão Em Goa, Moçambique Foi Macau Ah, fui até Timor Já fui um conquistador Era tudo o povo Ligado pelos céus Esplendou-se pelo mundo Seguindo os seus heróis Elevaram a luz da cultura Cerniaram aços de ternura Foram vila e correias Vidas tão cheias Foram oceanos de amor Comigo! Já fui ao Brasil Praia e missão Em Goa, Moçambique Foi Macau Ah, fui até Timor Já fui um conquistador Quero aqui à frente Aqui à frente Já fui ao Brasil Praia e missão Em Goa, Moçambique Foi Macau Ah, fui até Timor Já fui um conquistador Por dias e dias e meses E anos no mar Procurando uma estrada de estrelas A conquistar Já fui um conquistador Já fui um conquistador Já fui um conquistador Já fui um conquistador Fui um conquistador Fui um conquistador Boa noite, Guia Até a próxima Muito obrigada Até a próxima Obrigada 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 Obrigada